Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E hoje é... na verdade, já tivemos vários vídeos, mas esse aqui é especial e é nessa hora mesmo que a gente está lançando. Não vamos esperar até amanhã, não, porque eu acho que várias pessoas vão se alegrar com isso e vale a pena comentar. Galera, é o seguinte, sem enrolação, Assassin's Creed Mirage teve confirmado o New Game Plus. Isso foi comentado, foi divulgado através da conta oficial do game. A gente está vendo aqui lá no Twitter, olha aí. Eles publicaram faz pouco tempo e diz o seguinte. Ouvimos você! O novo modo, o New Game Plus para Assassin's Creed Mirage vai estar disponível em uma atualização gratuita em dezembro, mês que vem. E para os assassinos experientes, junto com o NG+, virá um modo opcional de morte permanente também disponível em todas as dificuldades. Mais detalhes em breve. Acredito que isso é algo que muita gente queria. Eu me lembro que uma das coisas que vocês mais comentaram lá na nossa análise era sobre essa questão. Pô, Cali, o jogo tem ou não tem um New Game Plus? Para quem não está ligado, galera, o que é um New Game Plus? O novo jogo mais, basicamente é você rejogar o game inteiro com todos os atributos, trajes, vantagens que você coletou e obteve na sua primeira run, na sua primeira jogatina. E eu acho isso tão estranho, cara. É bom, claro. Obviamente, isso aqui é muito bom. A gente queria mesmo isso para o Mirage. E eu acho muito estranho porque o Mirage é um jogo de escopo tão menor, tão pequeno, se comparado às últimas entradas. E já recebemos rapidão a publicação de que ele vai receber o New Game Plus. Enquanto o Valhalla, que foi um jogo de escopo tremendamente maior, com um tempo de duração, digo, de suporte da Ubisoft por dois anos, dois anos e pouco. E confirmaram já que Valhalla, há muito tempo atrás, já confirmaram que Valhalla não teria o New Game Plus e não tem. Um game que, na minha opinião, é muitas vezes mais necessário que um Assassin's Creed Mirage, que é um jogo menorzinho, né? Assassin's Creed Mirage, pelo escopo dele, por ser pequeno, ele, para mim, é tratado como eram os games anteriores, né? A gente não tinha um New Game Plus lá no Unity, não tinha um New Game Plus no Syndicate e que, para mim, não faria sentido. Claro, eu quero jogar ele de novo, eu poderia ir lá, fazer um novo save e ir embora, né? Infelizmente, no Unity tem que deletar o save, é uma besteira, não acredito, mas é assim. Até hoje não acredito nisso, mas é. Mas o Mirage faria mais sentido não ter do que o Valhalla, né? Todavia, todavia, está confirmado, galera. New Game Plus, eu acho que é a atualização que vocês mais queriam receber do game, certo? Uma das que vocês mais queriam. Nós queríamos, né? E está disponível, sim. Você pode, a partir de dezembro, numa atualização gratuita que vai rolar, você vai poder rejogar esse game com todos os atributos, com tudo que você tem, com tudo que você fez na sua primeira run. Dando, assim, um respiro a mais para o jogo, para quem ainda quer jogar mais vezes. E eles divulgaram, galera, também, né? Essa questão aí da morte permanente. A gente já vai falar sobre isso, mas antes, eu achei legal demais essa imagem que eles publicaram. Essa imagem, ela mostra claramente, né? Um traje novo para o Bassin. E esse traje, se você não reconheceu logo de cara, É o seguinte, é uma versão diferenciada do traje do mentor Raihan. Nós temos no jogo duas versões desse traje. A primeira versão é a versão que ele mesmo está usando, que é preto e vermelho. Nós temos uma segunda versão, que é aquela que está disponível até para compra, né? Que é em comemoração aos 15 anos, que é preto e dourado. Só que essa versão que nós estamos vendo aqui, ela branca e vermelha, né? Eu nunca tinha visto. Então, sim, é um traje novo que vai estar chegando. Não sabemos como ele vai chegar, se vai ser em loja, se vai ser brinde, se vai ser gratuito. A gente não sabe. Mas, levando em consideração que, recentemente, nós ganhamos pela Ubisoft Connect, né? O traje da mestra Rocham, É possível que o traje do mentor Raihan também chegue lá, junto da atualização. Obviamente, né? Eu vou tentar extrair dos arquivos do game, para estar mostrando para vocês, se não for disponibilizado logo na entrada, assim que chegar essa atualização. Mas, se eu não conseguir, eu vou aguardar junto de vocês a disponibilidade desse traje, independente de como ele vir, tá? É um traje muito bonito, confesso, muito bonito. Mas, para mim, ainda o traje mais bonito que existe no game é aquele traje que está na loja lá, do protetor, não sei das quantas, que tem a máscara lá, pá. Infelizmente, é 50 conto, mas ele, na minha opinião, é o mais bonito. Mas, se esse aqui vir de graça, vai ser muito legal. Bom, sobre a morte permanente, o que é isso aí, galera? Basicamente, o próprio nome diz, né? Você vai ter uma única vida para jogar o game. Morreu, irmão. Acabou. É game over. Começa do zero. É. Vamos tentar meter um louco e jogar uma vez assim? Vamos. Nós vamos. Eu vou tentar abrir lives, tentando jogar com vocês nessa morte permanente aí, para ver qual é que é. Eu acho que vai ser, no mínimo, divertido a gente ficar ali no cagaço para não morrer. E, para isso, né? Nós vamos ter que jogar o game da maneira devida. Ou seja, full, full, furtivo, né? Porque matou, acabou. Game over. Imagina, você está lá no final do game, mano? Sei lá, mano. Está lutando lá com a Rocham na batalha final lá. Morreu. Acabou, mano. Volta desde o começo. Vai ser interessante. Vai ser interessante. É um vídeo curto, né? É um vídeo curtinho. Mas eu queria mesmo estar vindo aqui e comentar com vocês ainda hoje, né? É provável que, enquanto você esteja vendo esse vídeo, nós estejamos em live de Metal Gear Solid V. Já fica o convite aqui para você colar com a gente ali na live do ladinho. Terminou de ver o vídeo? Vai lá, entra na live e comenta que você está vindo do vídeo de Assassin's Creed Mirage. Eu vou ficar muito feliz, tá? Não queria mesmo esperar até amanhã. Notícia quente é desse jeito. Liga o OBS, a gente tem que gravar. A gente sai falando mesmo. Vocês têm que saber da notícia. Vocês têm que receber a informação o mais rápido possível. Galera, eu tinha comentado numa live hoje e vou replicar aqui com vocês o seguinte. A gente tem feito poucos conteúdos, né? De Assassin's Creed aqui no canal porque realmente não tem assunto, cara. Eu não vou ficar inventando assunto para ter conteúdo do game, da franquia. Mas sempre que surgir, continuem, né? Acreditando no canal e sabendo que aqui vai ser o primeiro lugar onde vocês vão descobrir as novidades, tá? Pelo menos em vídeo. Eu procuro, né? Trazer em primeira mão. Pô, olha aqui. A gente está em live agora, né? Eu poderia lançar esse vídeo amanhã, mas não. Eu quero que vocês saibam o mais rápido. Só não fiz antes porque eu não estava em casa. Acabei de chegar em casa. Estava na casa de amigos agora com a minha esposa e tal. E agora chegando aqui, estou gravando, estou subindo. Espero que vocês gostem e continuem apoiando, né? Esse tipo de prática, né? Sempre que sair a notícia, a gente vir aqui publicar. e espero continuar tendo o apoio de vocês aqui no canal. Independente se é Assassin, se não é. Enfim, obrigado por isso, tá? Tamo junto. Dezembro, New Game Plus, modo permanente, de morte permanente e trajes novos no game. Tomara que seja de graça. Tomara que seja de graça. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.